Olá, tudo bem? Eu sou William Silva, hoje trago o tutorial da música Escudo, do Voz da Verdade, ok? Música razoavelmente simples, tá? Apesar de eu não saber cantar, tá? Tirei ela hoje aqui porque não faz parte do repertório que eu toco, mas é razoavelmente simples, vai ser suave para a gente pegar. Antes de ir para o tutorial, se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações do canal, ok? E também, se quiser ser meu aluno aí e ter suporte comigo, entra no link aí na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá, então? Introdução, três acordes, tá? Ré maior, tá? Depois vai ser Mi menor, Lá E aí finaliza no Ré de novo, tá? Na verdade, boa parte da música vai acontecer nesses três acordes, tá? Ré, Mi menor, ok? Lá E volta para o Ré, tá? Bom, a introdução na verdade é bem simples, né? Então eu não vou nem ter o trabalho aqui de simplificar porque ela já vai ser simples, tá bom? Então, sobre o Ré, você vai fazer isso aqui, ó Aí, Ré de novo Cai no Mi menor Tá? Aí de novo Cai no Lá Cai no Ré Aí faz É isso aqui, a introdução, tá? Sem muito rodeio, sem muita coisa, ok? É lógico que usa aí um timbre de strings aí para fazer, mas eu estou passando aqui no piano aqui Porque se você se virar aqui no piano, você se vira em qualquer lugar, ok? Vou fazer uma vez devagar então, tá? Sobre o Ré Aí toca aqui de novo Cai no Mi menor Ok? Toca aqui de novo Cai no Lá Ok? Vai cair no Ré, ó E aí vai ter aquela frasezinha para finalizar Ok, ó Tá? Vou fazer mais uma vez aqui devagar E a gente parte para a música Vamos lá Então, Ré Tchau 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 OK Só isso aqui é a introdução, tá? Suave Como eu já disse no início, não sei cantar essa música Com essa melodia assim por cima, porque eu já ouvi muitas vezes Mas eu vou fazendo um nananá aqui, porque é tudo muito simples E aí a gente vai chegar depois nas partes um pouquinho mais complicadas, tá? Como eu disse, essa primeira parte vai ser todinha em cima de três acordes, tá? Por toda a minha vida. Você pode usar esse dedilhado aqui que vai dar certo. Ao Senhor te louvarei. Tá vendo? Vou passar. Então, ó. Um, e dois, e três, e quatro, e um, e dois, e três, e quatro, e, tá bom? Vou seguir nessa ideia aqui, hein? Então, por toda a minha vida. Ao Senhor te louvarei. Pois meu fôlego é tua vida. Tá? Então, ó. Ré, mi, menor e lá, hein? E nunca me cansarei. Tá? Bom, não vou fazer dedilhado, porque eu tenho certeza que alguém vai comentar reclamando alguma coisa aí. Tá bom? Então, vou só, já mostrei o dedilhado pra vocês, né? Agora eu vou só segurar o acorde. Vamos lá. Beleza? Por toda a minha vida. Dois, três, quatro, um, dois, e três. Ó Senhor te louvarei. Um, dois, três. Dois, quatro, um, dois, e três. Pois meu fôlego é tua vida. Na maior, né? E nunca me cansarei. Um, dois, três, quatro, um. Segura o ré. Posso ouvir a tua voz. Um, dois, três, quatro. É mais doce do que o mel. Mi menor. Tá? Que me tira desta cova. Um, dois, três, quatro, um, dois, e me leva até o céu. Um, dois, três. Tá vendo que é suave? Continua. Já vi, cadê? Já vi fogo e terremoto. Um, dois, três, quatro, um. Vento forte que passou. Então, mi menor de novo, tá? Sempre isso aí. Ré, mi menor e lá. Já vivi tantos períodos. Dois, três, quatro. Mas tua voz me acalmou. Ré, de novo. Três, segura. Tu dá ordem às estrelas. Ré maior de novo. Tá? Só esses três acordes aí. E ao mar, os seus limites. Mi menor. Eu me sinto tão seguro lá. No teu colo. Ó, altíssimo. Bom, agora a gente vai pra parte aqui que acabou a moleza. Ok? Então, vamos lá. Não aferrolhos é si menor. Não aferrolhos. Tá bom? Fá sustenido menor. Nem importas. Sol. Que se fechem lá diante da tua voz. Cair ré, tá? Essa parte vai ser sempre essa sequência, tá? Si menor. Fá sustenido menor. Sol. Lá. E ré. Por que que eu tô falando de sequência, gente? Por exemplo, eu já postei músicas aqui de quatro acordes, sabe? Ou cinco acordes, né? Mas normalmente quatro acordes. E teve gente que reclamou que eu não cantei e não passei a música inteira, sendo que a música tem quatro acordes. Quando eu falo uma sequência, significa que vai tocar e vai voltar, vai ficar sempre voltando, Entendeu? No caso dessa música, são duas sequências, tá? A primeira, que é essa aqui, ó. Então, se eu ficar no nananá aqui, dando um loop, vai dar certo. Eu não tenho como errar uma música que é sequencial, tá? Passou essa sequência, a segunda sequência é... Aí vai sempre repetir, tá? Vamos pegar essa segunda, então. Não há ferrolhos si menor, nem portas que se fechem diante da tua voz. Vamos falar os acordes, tá? Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Vai repetir mais uma vez? Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Beleza? A música é só isso aqui, tá? Todavia, porém, né? Tem um solo aqui no meio, aqui, né? De string aí, né? Você vai poder fazer no piano, tá? Então acabou aqui, ó. Aí vai vindo. Na primeira faz. Aí na segunda já não tem, né? Tá? Vamos pegar, então. A base do solo é essa mesma sequência, tá? Beleza? Vai ser aqui, ó. Tá? E acabou aqui, ó. Escudo para os que nele caiu no récreio. Aí vem, ó. Ok. Fazer aqui. Na primeira, tá? Quem estudou escala vai se dar bem. Vai fazer. Tá? Eu estou fazendo aqui para ficar curto. Quem for mais ninja no negócio, pode partir do lá. Ok? Então, ó. Tá? Se você é o cara ninja, né? Assistiu o Mujirai aí na infância, você vai vindo aqui, ó. Pronto. Se você não é tão ninja, giraia assim, né? Mas assistiu outro ninja aí quando era criança, você vai vindo aqui. Ok? E se você não é ninja, você vai fazer duas vezes a segunda parte. Ok? Vamos lá, então. Então, ó. Escudo para os que nele creem. Aí vai vir, ó. Tá? Versão ninja giraia. Ok? O ninja giraia vai partir daqui. Ó, ó. De novo, ó. Para a gente pegar e fazer devagar, ó. Ó. Vamos lá, ó. Partindo do lá. Beleza? Ó, ó aqui, né? Beleza? Primeira parte. Versão não tão ninja, né? Que é, inclusive, o mais parecido com o original. Ó, o não tão ninja vai partir do ré. Ó, não vou nem fazer a digitação, ó. Tá, ó. É porque é muito rápido. Até para vir daqui, ó. Entendeu? Então, sai vinho, ó. Aí cai no ré. Aí repete, sem a frase do meio agora. Ok. Aí daqui volta, né? É, a parte do não aferrou, né? Então, assim, música basicamente tranquila, tá, gente? É... Tem um recurso aí no YouTube aí que você consegue até diminuir a velocidade para ver, tá? Se caso, se for alguma coisa rápida. E também tem a cifra aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, assim, a ideia mesmo é ajudar, tá? É... Não se esquece, tá? Se você quiser fazer aula comigo, tá? Fala assim, William, eu quero estudar com você. O link tá na descrição do vídeo, ok? E aí você vai entrar lá no site. Vai poder conversar até comigo. Pegar informações, tá bom? E poder estudar comigo e ter o suporte. O que é o suporte? É você perguntar, tá certo o exercício, não tá? Ou, William, olha, eu tô com uma dúvida nessa aula aqui. Como é que é que eu faço? Como que eu não faço? É tudo isso, tá bom? Você vai ter esse acesso apenas, tá? Pra quem é aluno do curso, ok? Então é isso aí, pessoal. Até então, nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus, hein? Tchau!